Uma família foi assaltada na madrugada deste sábado aqui na rodovia Antônio Raio em Itajaí. Os bandidos entraram por volta das 3 horas da manhã, dois homens armados em capuzato. Amarraram a família no quarto e ficaram até as 20h para as 6h da manhã levaram vários objetos como televisões, joias, dinheiro e o carro também. O carro foi abandonado logo depois e a polícia já conseguiu recuperar. Daiane Bárbara para receber diarismo.